Será que o cachorro enxerga no escuro? Será que quando a gente está com um filhotinho em casa, precisa deixar uma luz acesa para ele conseguir se locomover, achar as coisinhas dele, um potinho de ar, um potinho de ração, um brinquedinho? Será que tem essa necessidade de passar a madrugada inteira com uma lâmpada acesa para ele conseguir se virar ali durante a noite? Bom, cachorro não enxerga no escuro. A gente às vezes vê um gatinho à noite, o gatinho parece que tem uma lanterna no olho e enxerga tudo no escuro. O cachorro não é assim. Só que o cachorro, qualquer claridadezinha, por menor que seja, sabe aquele vermelhinho do botãozinho da televisão que está ali aceso, a TV está desligada, mas está aquele vermelhinho aceso ali? Pronto, aquilo já é suficiente para ele aproveitar aquele fiozinho de claridade para conseguir enxergar o ambiente. Não é à toa que às vezes a gente ouve lá o barulhinho do cachorro tomando água, comendo ração, às vezes quando é filhotinho até brincando e está tudo escuro. Falei, mas o cachorro enxerga então, né? Deve enxergar tudo no escuro. Mas não é que eles enxerguem no escuro, é que eles aproveitam muito bem o pouco claridade que tenha. Às vezes a casa está com todas as lâmpadas apagadas, está bem de madrugada, madrugada, mas a luz do poste na rua está acesa e dá aquele pouquinho de claridade. Pronto, aquilo já é suficiente, ele já consegue se virar bem. Então não precisa ficar preocupado, de repente você está com um fiotinho, às vezes você fica preocupado, ah, eu vou deixar o abajur, a lâmpada da casa acesa para ele poder se virar à noite. Não precisa fazer isso. Se você já tem o costume de deixar todas as lâmpadas apagadas durante a noite, pode deixar apagado sem problema nenhum, que se ele tiver que acordar ali para tomar água, para fazer xixi, ele vai conseguir se virar tranquilamente. Ao menos que sua casa seja tão escura, tão escura, que não tenha um fiozinho de iluminação. Mas é bem difícil isso, até porque sempre vai ter ali um eletrodoméstico, alguma coisa que tenha uma claridadezinha, de repente um micro-ondas que fique ali com o reloginho aceso, ou o poste na rua mesmo, que dá uma clareadinha, ou um vizinho que ligou a lâmpada da casa dele, que é igual aqui do lado, que é tão forte a lâmpada, que parece que está dentro de casa, sabe? A lâmpada do corredor do meu vizinho é tão forte, que parece que acendeu em casa, sabe? Então sempre vai ter uma claridadezinha, e seu cachorro vai conseguir se virar de madrugada tranquilo, não precisa ficar preocupado. Então espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade, eu acho bem legal, bem interessante saber se eles conseguem se virar ali no escuro ou não. Quem gostou não esquece de compartilhar com seus amigos, e se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Hoje fica por aqui, até a próxima, tchau!